Oi amores, tudo bem com vocês? Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E gente, o vídeo de hoje, gente, como vocês viram aí no título, eu vim trazer pra vocês mais um vídeo da nossa série 5 frutas, 5 makers. Gente, não me matem, tá? Eu sei, eu sei, tá? Que eu tô atrasada nessa série, gente, sério. Já era pra ter postado esses vídeos, ó, já faz muito tempo, tá? Confesso pra vocês que eu tô, ó, com meio que preguiça, tá? De fazer aí tutorial de making, mas hoje eu tava naqueles dias, tá? Inspirada, decidi gravar mais um vídeo da nossa série 5 frutas e 5 makers. Deixar, tá? O vídeo aqui em cima nos cards da resenha do meu kit de 10 paletas da Beauty Glazer, gente. Eu comprei 10 paletas, tá? 5 frutas e 5 planetas. Estamos, tá? Na série de 5 frutas e 5 makers. Gente, eu tô enrolando aqui, já sei o que eu tô falando, tá? Então, amada, são 5 makers, tá? Pra 5 paletas. Cada paleta eu vou reproduzir uma make pra vocês, tá? E esse é o nosso terceiro vídeo, tá? Eu já testei a paleta Melon, já testei a paleta Peach e hoje eu vou testar aqui com vocês a paleta Beauty. E é essa paletinha aqui, meus amores. Hoje eu vou reproduzir essa make aqui, ó. Essa make maravilhosa que vocês estão vendo aqui. Vou reproduzir essa make usando apenas essa paletinha aqui maravilhosa. Mas antes de irmos pro vídeo, amada, já vai deixando aquele gostei, amada, porque, ó, esse vídeo tá babado, meu amor. Essa make aí, tá super facinha de fazer. Então já vai clicando no gostei, tá? Porque assim, meus amores, eu vou saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo e vou continuar trazendo mais vídeos desse conteúdo. Se inscreve aqui no canal, tá? Pra fazer parte da nossa família linda e maravilhosa. Ativa o sininho de notificações e vai lá me seguir lá no Instagram, gente. Porque sempre que não tocar, eu tô por lá e pra gente com vocês, tá bom? Então vamos lá, inicia. E é isso, meus amores. Chega de oração e bora comigo aprender mais um tutorial de make usando a nossa paletinha Berry. Bem coído. Bom, amados, então bora lá começar essa make, tá? E, gente, tô aqui, ó, com essa cara de derrota. E pra começar, gente, eu vou usar esse lenço umedecido e vou limpar a minha pele, tá? Eu já lavei meu rosto, mas eu sempre gosto de vir com lenço umedecido pra limpar a pele, né? Porque às vezes, mesmo quando a gente lava o rosto, sempre fica um resíduo de sujidade na pele. E a primeira coisa, gente, que eu começo fazendo, vocês já sabem, né, que é corrigindo a minha sobrancelha, gente. Ó, a minha sobrancelha tá assim, gente, toda acabada, tá? Vou pegar esse delineador em gel aqui, tá? Que eu gosto muito de usar pra contornar a minha sobrancelha. Vem assim, ó, desenhando, contornando assim a minha sobrancelha, tá? O segredo, gente, é não fugir do formato da sua sobrancelha. Se você fugir, vai ficar aquela coisa esquisita. Ó, gente, ficou grossa, meu Deus, ficou muito grossa. Mas, calma, né, que tudo nessa vida tem solução. Vou pegar essa paletinha aqui da Louis Ansi e vou pegar um pouquinho de sombra e vou preencher a minha sobrancelha, tá? Bem pouquinho mesmo, pra não ficar muito carregada. Como eu falei, amadas, essa sobrancelha ficou muito grossa, tá? Então, agora, amadas, eu vou vir com essa base aqui, ó, da Ruby Rose, na cor L15. E vou usar pra delimitar minhas sobrancelhas, gente. Bom, amadas, sobrancelhas corrigidas, gente. Olha só a diferença de uma sobrancelha sem corrigir, de uma sobrancelha corrigida, meu amor. Bom, vamos começar com o nosso esfumado, tá? Peguei aqui, ó, um pincel... Não, pincel aqui não. Peguei aqui, ó, um pincel de esfumar. Peguei essa sombra aqui, ó. Está esfumando aqui em cima. Vou pegar outro pincel aqui, gente. Vou pegar esse rosinha aqui, ó. Fumar aqui um pouquinho mais abaixo, gente. Mais abaixo mesmo, tá? Ó. Você vai depositando e depois você esfuma, ó. Tão vendo? Agora eu vou usar essa daqui. Eu acho que as duas são praticamente a mesma cor, mas vou pegar um pouquinho dessa, ó. Ver se eu consigo deixar esse côncavo bem marcado, gente. Vou agora com esse pincel aqui, ó. Vou esfumar aqui, gente. Pra não ficar marcado. Então eu sempre venho com o pincel pra dar aquela esfumadinha. Você vai com o pincel de um lado pro outro, ó. Vou usar esse roxinho aqui, ó. E vou passar por cima aqui, ó. Não sei se vai ficar legal, mas eu vou passar mesmo assim. Vou pegar essa cor aqui, ó. Bem linda, gente. É uma sombra com glitter cremosa, tá? Bem linda, ó. Vou pegar um pouquinho aqui pra vocês verem, ó. Ó, como ela é linda. Vou aplicar essa sombra bem aqui, ó. Ó. Gente, olha só. Essa sombra, gente. Muito linda. Vou vir de novo com essa sombra, ó. Rosa. E vou esfumar aqui, ó. Em cima dela. Ah! Ah! Gente, depois de 30 minutos. Eu aqui, ó. Falando, falando que nenhuma louca. Tá? Fiz delineada gatinho. E a câmera não tava gravando, tá, gente? Então, ó. Fiz esse delineado aqui, ó. Bem grossão, como vocês estão vendo. Ficou assim, ó. Bem lindo e maravilhoso. Fiz esse delineada gatinho. 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 Bom, meus amores, agora, né? Eu vou aplicar aqui a máscara de cílios, tá? E a que eu vou usar vai ser essa daqui, ó. Da Colossal. Não, Colossal. Vou usar essa daqui. Vou aplicar aqui, ó. Uma camada de fímel. E que a gente vai usar cílios, meu amor. Ó. Maramadas, vamos para os cílios, gente. Cadê os meus cílios? Vou usar, gente, esses cílios aqui, ó. Maravilhosos. Olha só como eles são lindos. Enquanto os cílios estão secando, gente, eu vou vir, ó, com o meu Curvex, tá? Sempre esqueço de usar o Curvex, gente. Vou, ó, curvar esses cílios aqui, ó. Vou dar uma curvada aqui, ó, nesses cílios. Depois de um século, gente, ó, consegui colar esses cílios, ó. Tá assim, ó. Ficou desse jeito. Bem lindo, gente. Olha só esses cílios. Maravilhosos, gente. Sério. Gente, finalmente terminei de aplicar esses cílios. Olha só como ficou aqui, ó. Bem lindo, gente. Olha isso. Eu amo demais esses cílios. Agora, Maras, para terminar esse olho bafônico, vou pegar essa sombra rosinha aqui, ó. E vou esfumar aqui embaixo, tá, gente? Trouxe aqui e fica mara, gente. Sério. Ó, vou pegar, ó, essa sombra aqui, ó. E vou aplicar aqui, ó. Bem no cantinho. Pra dar aquele glow, ó. Lápis preto eu vou passar aqui, ó. Olhos prontos, meus amores. Agora vamos, né, pra preparação de pele, gente. Porque, ó, ninguém merece, né, terminar esse vídeo com essa cara de derrota, gente. Vou aplicar aqui, ó, meu primer, gente. Vou aplicar esse primer. Já tá bem velhinho, né? Eu já tenho ele bastante em tempo, gente. Vou aplicar aqui, ó, nessa testa, gente. Aqui no centro do meu rosto é bem, bem oleoso. Eu gosto, ó, de passar o primer bem aqui nessa zona T. Pra dar uma controlada nessa oleosidade, gente. Agora vamos pra base, gente. E hoje eu vou usar essa base aqui, ó. Essa base aqui da NYX. Ó, vou aplicar bem pouco mesmo. Com esse pincel kabuki reto. Essa base é uma base de cobertura média, tá? Eu não tenho uma cobertura assim tão alta. E hoje eu vou usar essa base aqui, ó. E hoje eu vou usar essa base aqui. Se inscreva no canal 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 E me siga lá no Instagram Porque sempre que não tocar Eu tô lá interagindo com vocês, tá bom? Então é isso meus amores Eu vou ficando por aqui Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado Pra vocês continuarem aqui pra vocês, meus amores, um beijo e até o próximo vídeo E aí